Hoje é dia de dicas de saúde, juntinho com vocês, junto com a dermatologista, a doutora Elina Ribeiro, nos orientando sobre sintomas e tratamentos da psoríase. É um probleminha que muitas vezes a gente acha que pode ser uma micose, uma descamação simples de pele, e não é. É um pouquinho mais sério. Agora, Luquinha, já tô com o meu programa pronto pra amanhã, viu? Aliás, é uma dica que tem tudo a ver com o assunto de hoje, porque a doutora já falou que se alimentar bem é importantíssimo pra evitar doenças, inclusive a psoríase. Então, amanhã, terça-feira, é dia de Feira Vale Sul. E você pode fazer sua feira com produtos agroecológicos de produtores locais, aproveitar todo aquele ambiente especial e ainda passear no shopping, claro, né? A Feira Vale Sul acontece a cada 15 dias, das 5 da tarde às 10 da noite, no estacionamento da cidade de Jardim e é lindo demais. Muito... tem umas coisas tão deliciosas lá. Imperdível, imperdível. Doutora, essa querida que mora em Uruguassu, eu vou descobrir onde é Uruguassu. Manda um beijo pra você, para o Luquinha, beijo pra vocês também. Ela diz o seguinte, que ela tem alguns problemas ginecológicos. Ela quer saber se a psoríase pode afetar também as genitálias, a parte genital da mulher e do homem. Pode, às vezes, até confundida com micose na parte da virilha. Então, vão alguns pacientes no consultório e a gente examina e vê que é a psoríase e não uma tínia cruris, que é uma tínia, que é uma micose, né? Então, seria a psoríase invertida, que dá em dobras, porque normalmente a psoríase dá em cotovelo, joelhos, isso é muito comum, tá? Em couro cabeludo e aquelas plaquinhas, né? Mas a invertida, ela é diferente. Ela dá em dobras, tá? Dos braços, das pernas, em virilha. Pode dar nessas regiões e é comum. Olha só, então sim, minha linda, precisa procurar a orientação de um médico mesmo, viu, Luquinha? Vite pra cabeça, tá mais um vídeo de perguntinha pra gente, vamos lá. Boa tarde, Luquinha, Sol. Sou Simone aqui de Jacareí, do Vale do Paraíba. Eu tenho uma pergunta a fazer. Eu tive há quatro anos atrás, eu tive psoríase, tanto nas mãos como nos pés. E hoje eu tô curada, graças a Deus. Eu gostaria de saber se isso retorna, ou tem cura ou não. Então, uma boa tarde, pula com Deus, um beijo. Beijo, minha linda. E aí, doutora? É, sim. A psoríase palmplantar, ela é muito comum aparecer no consultório. As pessoas acham que é uma dermatite de contato e não é, né? Ela é mais escamativa, mais seca, tá? E ela pode até dar pústulas. O que são pústulas? Bolinhas de pus, tá? E isso dói, pode rachar, pode ser dolorido pro paciente quando dá essa psoríase, né? E, então, e outra, se tem cura. A psoríase é uma doença crônica, mas que tem controle. Então, você pode ficar, entre aspas, curado por um tempo e ter uma recidiva depois de algum outro tempo. Hum, entendi. Tem uma pergunta bem interessante que daqui a pouquinho a gente vai responder, doutora. Se a psoríase na pele pode causar o câncer de pele também. A gente vai ver. Agora eu quero ver esse macaco. Eu também quero ver. Solta a vinhentinha aí, Gavi. Esse macaco, ele é langur cinzento. E ele se tornou um motorista de ônibus por alguns minutos nesse estado aí de Karnataka, no sul da Índia. E só o motorista, o Pracrachi, ele parece até despreocupado. Mas ele manteve uma mão no volante o tempo todo. Mas, mesmo assim, ele foi suspenso depois que esse vídeo se tornou viral. Porque o macaquinho ficou aí, ó. Dirigindo aí, ó, bonitinho. Porque o macaco, assim como a vaca na Índia, também é um animal sagrado. Então, ele deixou sagrado. Ele só entrou na bundinha no volante. Bonitinho demais. Bom, será que o macaco tem psoríase também? Não sei. Não sei. Mas a doutora está falando e a gente vai tirar mais uma dúvida. Confere aí. A gente consegue ver isso daí. Mas ela fica desse jeito. E coça. Forma suas bolinhas. E ela coça. E depois forma ferida. Parece que é tipo assim uma micose. Mas passei em vários médicos. Ninguém resolveu até hoje. O que pode ser isso? A gente sabe que o diagnóstico é impossível de dar por foto. Ou câmera, muita gente mandando foto aqui. Mas vamos alertar sobre a coceira. Sim. E sobre o sentido de quanto mais você coça e espalhar, como a doutora já comentou. Sim. Eu nem posso dar diagnóstico por vídeo, nem por foto. Pessoalmente. É presencial. Isso é antiético fazer uma coisa disso. Mas é muito comum confundir a psoríase com dermatite atópica, né? E algumas micoses. Tem que ser feita uma biópsia. No caso desse rapaz, que foi em vários médicos e nenhum descobriu. Então, a biópsia nele provavelmente será conclusiva. Por isso, Solange, apareceu você de casa. Atenção. Aparecer algo diferente. Você vê que não melhora, tem que ir no médico. Não ficar passando remédio por conta própria. Isso não vai resolver nada. É um espetáculo. Você só vê o pessoal procurando na prateleira da farmácia, receitinha. Nada. Vai no médico. O médico estuda para cuidar da gente. Tem mais uma perguntinha que a gente vai conferir agora. Luquinha. Ô, Luquinhas, eu gostaria de tirar, sim, uma dúvida. Eu tenho a pele muito sensível. Qualquer creme ou produto que eu passo, A pele irrita. Eu gostaria de estar perguntando para a dematologista como que eu devo fazer, porque eu estou fazendo tratamento com creme para clarear a pele. Uso protetor solar certinho. Só que agora eu comprei um protetor solar que ele, conforme passa ele no rosto, com o decorrer ele começa a descascar na pele. Se eu devo parar ou eu continuo? Obrigada. Beijo. Mandar um abração para a Ayrton, que estava perto da nossa amiga. Ela só pediu para ele ficar quietinho assim, né? Adorei você, viu, minha linda? Mas vamos falar um pouquinho, puxando até para o assunto da psoríase. Quem tem psoríase precisa usar filtro solar? Qual o tipo também de hidratante corporal a pessoa precisa usar? Sim, é filtro solar de preferência neutro, né? Sem cheiro, sem perfume nenhum e hipolergênico. Hoje em dia você vê no rótulo do fotoprotetor solar que ele é hipolergênico, então é melhor esse protetor. Os hidratantes também, sem perfume e com uma... Eles têm que ser um pouquinho mais densos para hidratar melhor. E depois do banho é melhor para passar. E essa senhora que acabou de perguntar agora, né? Ela deve parar com o produto que está escamando a pele dela, né? Porque senão essa mancha, que provavelmente deve ser um melasma, vai piorar. Então, é melhor usar muito protetor solar e a mancha diminuindo aos poucos. O que vai causar o melasma é, normalmente, o excesso de sol. Então, ela é diminuir, parar com essa creme que ela está usando, que está irritando e aumentar o uso de protetor solar. É, você vê, às vezes o simples cuidado do protetor já faz toda a diferença. Faz. Exatamente. Bom, infelizmente ficou muita gente de fora aqui, mas a doutora vai voltar ainda este ano para tirar as nossas dúvidas sobre pele, probleminhas de pele. Quero agradecer demais, viu, doutora Elina? Imagina, olha. E agora, vale do Paraíba, São Paulo e Porto Alegre. Haja milhas. Haja milhas aí. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Obrigada mais uma vez pela companhia. Pela confiança. E obrigado a você de casa também pela companhia. Se Deus quiser, a gente está de volta amanhã falando sobre o direito do trabalhador. E daqueles terceirizados também. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Bali Shop. Se apega nele, mas se apega de verdade e vai ser feliz. Um beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.